Música Hello Kawaii, sejam bem vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4 Vida na Cidade E hoje nossa missão é conseguir 100 mil seguidores Pra nossa querida Priscila poder evoluir na carreira dela de comunicadora de nicho Ela é personalidade da internet, muito bom mesmo Estamos no nível 6 da carreira, vamos ver se a gente consegue zerar essa carreira aí dela Bom, deixa seu like logo no início do vídeo, vamos lá gente Não esqueça de deixar o like, é super ultra mega importante você dar o tapão no dedão aí embaixo neste like maravilhoso E é isso, o que a gente vai fazer hoje? O Akira já tá indo trabalhar e eu mudei a roupinha de novo aqui da nossa querida Priscila Eu mudei de todo mundo na verdade, mas como todo mundo foi trabalhar, foi fazer as coisas Só tá ela aqui, eu vou mostrar pra vocês a dela É também aqui do Vida na Cidade, vocês sabem, eu tô explorando muito bem a expansão Então eu tô colocando por dia uma roupinha diferente nela pra gente ver como é que é Essa aqui é uma roupinha mais indiana, olha que bonitinha Aham, ela falou que é bonitinha, eu coloquei um batom mais forte nela, tá mais rosinha E eu tô vendo que esse apartamento dá pra se dar uma iluminada, porque olha, tá triste O que a gente vai fazer aqui primeiro pra gente conseguir mais seguidores? Acho que eu tenho que atualizar o status na rede social, né? Temos que conferir total, criar meme Vamos ver se a gente consegue criar um meme engraçado Pra ela ganhar muitos seguidores? Vamos ver se a gente consegue isso Eu quero dar uma explorada na cidade também Pra ver o que que acontece, o que que se sucede Ela atingiu nível 4 de comédia Será que ela, com um nível maior de comédia, a gente consegue criar uns memes mais engraçados? Assim? Será que tem a ver? Não sei E é importante a gente fazer check-in nos lugares Então vamos fazendo tudo isso, né? Vamos fazendo tudo isso Falta pouquinho, falta 20 mil seguidores Uns 20, menos disso, né? Pra gente conseguir Então vamos lá Vamos lá Mon amai Mon amai Ah, eu queria falar pra vocês Se vocês quiserem me acompanhar fora aqui do YouTube Aí na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais Ah, a gente ganhou 15 mil Meu Deus Ô, louco Então, tá aí tudo aí na descrição do vídeo São as minhas redes sociais oficiais Pode ser que tenha alguns É... Fan clubes e tudo mais Você pode seguir também Bonitinho Mas... É... Eu não sou... Que administra São outras pessoas São fãs do canal Pra você falar diretamente comigo É no Twitter Ou no Facebook Se eu não estiver lá no Facebook Tem a Isabela Que me ajuda muito Ela te responde Geralmente eu passo o dia inteiro gravando É muito difícil Aí, ó 97 Ela ganhou 25 Melhor imagem do mundo Só isso Pela melhor imagem do mundo Vocês estão malucos? Que coisa Vamos vir aqui embaixo Que eu quero ver uma coisa Vamos descer aqui Ela tá com modulete meme de sucesso Muita graça Tanto humor E ela tá com tendências do momento Ela está na tendências do momento Queria estar na tendência Ah, meu Deus Tendências do momento Depende somente de vocês Assistindo e deixando like nos vídeos Eu me identifico muito Muito com essa carreira Ó, o vizinhozinho Começou de novo Com os amorzinhos dele Ai, ai Isso Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá Chegamos aqui Aqui não dá pra fazer nada, né? Faz tempo que aqui não tem Nenhum festival Alguma coisa do tipo E coisa, não? Isso é muito triste Eu queria ter um festival de novo Nossa Principalmente o festival romântico É o mais lindo que tem Bom O que vamos fazer? Vamos começar a ir Nos lotes E a gente ir lá nesses lotes E a gente faz o check-in Até conseguir os 100 mil Vamos aqui na Velha fábrica de sal? Não Não quero ir ali Vamos ver aqui Aqui, aqui Academia Academia Eu vou sozinha mesmo Já que tá todo mundo Trabalhando Na escola A gente vai sozinha E eu creio que a gente vai conseguir Os 100 mil, né? Acho que é 1.500 seguidores Por vez Que a gente consegue Com isso Então eu creio que vai dar certo Deixa eu mandar um alô Alô Graças a Deus Isso Alô, alô Graças a Deus Dono Otário Dono Otário O que você tá fazendo? Olha a mulher sem perna Saca só Essa mulher sem perna E aí? Ganhou 1.500 Nossa, falta pouquinho agora Falta bem pouquinho O que a gente pode fazer mais? Eu não trouxe o tablet, né? Não Vamos responder um e-mail aqui? Eu não sei muito bem Pra que serve isso Mas vamos lá Jauna Pronto, respondeu o e-mail Vamos falar um Ah, ela cumprimentou o Dono Otário Digo o Dono Otário Pronto, tá cumprimentado Vamos pro próximo Isso aí Tem que ir indo Nossa, aquelas cadeiras ali São bem Chamativas, não? Cidade Alta Eu não quero vir aqui Eu quero ter o Quarteirão das Artes Lar do Festival de Humor e Travessuras Ah, tá Galeria Casabá Vamos na Galeria Casabá Casabá É isso aí, mano A gente tem que ir atrás das coisas Acho que mais uma vez só A gente consegue A gente vai conseguir Ir rapidíssimo isso aí Façam seus sims saírem Clique no telefone Pra começar a viagem Vai ter que sair, né? Não pode ficar só em casa Igual eu Louca Louca, louca Vamos aqui, ó Precisa esperar um pouco Antes de poder fazer isso de novo Ah, fala sério Fala sério Que desimes chato Tá bom, desimes Ok, ok Ela tá praticando canto Praticando canto Ah, hum Tem uma moça grávida ali É grávida mesmo? Deixa eu ver aqui As obras de arte Vamos ver É bonito esse esquadro, mano Tudo coloridão Eu quero pra minha casa Já pensou? Tudo coloridão Eu vi que o estilo aqui da cidade Ele é meio moderno Futurista Tem essas coisas Eu vou fazer a casa deles Desse jeito Pra manter o estilo da cidade Vai ficar super bonito Ah, aqui tem as bolhinhas Vamos soprar a bolhinha As bolhinhas Vamos aproveitar as bolhinhas Vamos lá Dá pra fazer de novo, né? Ah, dá pra mandar um alô Alô, graças a Deus Vamos sentar aqui Ó, tem uma chinesa aqui Ou japonesa Ela tá mais pra chinesa Isso Aê Essa prasbolinha É, aquela coisa Meu Deus Bolhinha Vamos mandar um alô, alô Graças a Deus Aqui pra gente completar Os 100 mil logo Vamos, moça 100 mil É hoje É hoje É hoje É hoje 100 mil Quem me deram, mano 100 mil Que isso, velho Felicidade 100 mil em breve Aí, ó 100 mil Conseguimos 100 mil seguidores Moça É muita gente Vamos pra casa Vamos pra casa Nossa Que bacana, gente Conseguimos 100 mil seguidores Já Nosso objetivo do vídeo Foi cumprido Vou terminar ali Não, mentira Não vou terminar aqui Ah, Deus do céu Isso aqui é uma porta? Que chique, gente Ô, louco Essa Nossa Eu tô amando essa exposição Sério Ah, é, ó Tem que atravessar mesmo as coisas É, pra que a lei da física? Pera aí, calma aí Tem uma caixinha aqui Vou procurar um globinho de neve Aqui pra nós Ah lá, almofada de pum Ela tá pensando em almofada de pum Pra quê? Não sei Mas ela tava pensando Vamos lá Vamos procurar aqui Isso Um globo de neve Era dos dinossauros Vamos pra casa Agora Eu tenho Bastante Globinho de neve Eu tenho Acho que uns Seis Não sei quantos são Acho que são dez Ou alguma coisa do tipo Tem um de cada festival Creio Tem que ver Quantos que tem Mas vamos pra casa Primeiro Já que conseguimos A nossa vitória Eu espero que ele Eu espero que aquele senhor Não esteja fazendo As menringum de Google De Vocês me entenderam Né? Ai Eu apertei o M de novo Pra viajar Não era pra apertar o M Juliana Louca Tira isso Fecha isso Fecha aqui Isso Pronto Ah Ele parou Ele tá aqui De boinhas Deixa eu ver aqui as coisas Não tem correspondência Pra nós pegar não Vamos pegar aqui A Né? Aqui Vamos deixar uma nota Afirmativa Primeiro eu quero ler o bilhete Deixa eu ver aqui Ler o bilhete Vamos lá Vamos ler Vamos ver o que que tem ali Vamos lá Pronto O que que tá escrito no bilhete? Qualquer dia É Hoje Amanhã Qualquer dia No futuro Você sempre vai ser incrível Vamos deixar uma nota Afirmativa O pensamento do dia É Dinheiro que é bom Nós não tem Ai Juliana Ai meu Deus É isso aí Vamos lá Colocar aqui Pronto Agora sim Sente-se aí moça Que eu tô facho Né? Eu quero ter Aqui na sala Uma parede Pra eu Com uma prateleirinha Assim Pra gente pôr esses Globinhos de neve Por isso que eu tô pegando Eles Deixa eu ver se ela tá com fome Como é que ela tá Tá bem Inclusive ó Tá chegando o aniversário dela Falta 4 dias Do Akira Falta 8 E da nossa Sakura Ela tá faltando 8 Oh as notas dela Subiram o que? Que ela tá com cabelo laranja Oh Sakura Que que você tá com esse cabelo laranja Menina Você mudou Porque você quis Por que? Que que ela tá com cabelo laranja Gente? Meu Deus Ela quer ser ruiva A menina saiu Foi lá Pintou o cabelo Escondido da mãe Sabe? Quando você faz Aquela tatuagem Escondido da mãe Só que a sua mãe Vai lá e descobre Então ela fez isso Só que ela fez o cabelo Tá bom Em off eu mudo Tá? Eu deixo pretinho de novo A minha intenção É deixar a cor de rosa Igual da mãe dela Quando ela crescer Porque Agora As opções que tem É muito feia De conteúdo personalizado Pelo menos Mas aí eu quero Usar nela Cabelo do jogo mesmo Ei vizinho Isso aqui está uma chatice Que tal se distrair um pouco Nós podemos bater um papo Ou fazer qualquer outra coisa Que você queira Cara Esse negócio de fazer Qualquer outra coisa Que você queira Não dá certo Eu sei que tu curte Não tenho preconceito Contigo cara Mas Sei lá Isso é bem estranho Mas tá bom Vamos lá Vamos ficar aberto As novas possibilidades Da vida Cadê? Concordar e passar o tempo Sem preconceito Não é Akira? Você é um cara Muito Muito liberal Só não vai trair sua mulher Viu? Traição Não está com nada Vamos lá Vai Akira Ah Eu coloquei outra roupinha No Akira Deixa eu mostrar aqui Para vocês Cadê? Trajes Trocar de roupa Acho que é essa aqui Acho que é a A2 Aí ó Esse aqui também é Vida na cidade Esse aqui também é Vamos Descarregar aqui nele Pegar a metralhadora Descarregue meu filho Descarregue Ele tá tenso Por que ele tá tenso? Ciúme de novo Inseguro Ô meu Deus Esse é Akira Tadio Odó Obitosh Vamos lá Vamos limpar isso aqui Não Deixa que eu limpo Pode deixar que eu limpo Você moça Vai fazer o que? Você vai iniciar uma transmissão ao vivo Mais sim E você Mocinha do cabelo laranja Você é rebelde Você vai fazer a sua lição de casa Enquanto isso eu vou lavar a louça Pronto Lavei a louça Enquanto isso A Akira tá aqui ó Conversando com O O vizinho Reclamar de problemas Vamos reclamar aqui com ele Colocar no mundo Dá pra fazer Ó Isso aqui é o asabi né Colocar no inventário Ah Isso aqui é pra temperar a comida Eu quero as bolinhas Cadê as bolinhas Vamos soprar as bolinhas Sopra as bolinhas Sopra as bolinhas Sopra a Akira Na cara dele Sopra a Akira Na cara dele Isso Não Era na cara dele Por que? Bate papo sobre valores De propriedade Fofocar sobre Vamos fofocar sobre os vizinhos Fofocar dele mesmo Fofocar sobre ele mesmo Deixa eu ver Tá fazendo aqui As coisinhas dela Gracinha E ela tá aqui Narrando Comentando igual eu Loucona Deixa eu ver se ela Já consegue 1.200 seguidores Ela já tem 100.000 100.000 e 1 1.000 É isso aí 101.000 Juliana Não tá sabendo ler número O que que aconteceu É que também Faz escola Desde 2008 Acabei de escola em 2008 Não fiz faculdade Não fiz nada Queria tanto fazer uma faculdade Mas a situação Permitiu Não vai ser ano que vem Eu vou pra faculdade Deixa eu pedir pra ela Tomar um Uma ducha Tomar um Cantar no chuveiro Cantar no chuveiro Pra nós Não sei se o vizinho aqui Qual que é o nome Do vizinho Salim Benali Empregada Salim Benali Mas ele é bonitinho Ele tem mesmo Mesmo Penteado do Akira Ele tem a barba Tipo São Parece irmãos Ele não é feio não Gente Olha que bonitinho Que ele é Ah ele é meigo Fala sério A roupa de empregada Dá pra aguentar Só Sei lá Fica aí O questionamento Ih Ó Ela vai aumentar O nível Mano Que que é isso Lição de casa Terminada Da Sakura Caramba Eu vou colocar ela Pra treinar o canto Pra ela conseguir Mais um Cantar Hoje e amanhã Aí a gente Vai aumentar O nível dela E vai lá No planeta Rony Pop Fazer Entrar no concurso Aí A Barnavoo Mano Isso aí O que vocês estão Vindo aqui Pro quarto Ah tá Que graça Vamos lá Pro Pro planeta Rony Pop Pra gente poder Fazer com que ela ganhe Mais uma vez Cadê O concurso E quero o que Eu vou levar A Akira Quem mais Que eu vou levar Vou levar Sakura Eu vou levar Que mais Penelope Nina Vamos levar O Daishi Yashi Da Hayashi É Juliana Tem que falar direito Mizune Kobayashi Eu consigo falar A Maki Shimizu Também E o dele É Hayashi Não é tão difícil Depois que você Treina um tiquinho É bom que você Treina a sua Dicção É isso aí Vamos lá Vamos meu filho Caregou 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 Vamos ver aqui Só vale a primeira Cantar dueto Cantar só Cantar dueto Vamos cantar Um jazz Aqui Cadê A Akira Que é o parzinha Dela Caraca A Akira Que voz é essa Cara Olha A Akira Ok Ó Que voz é essa Que voz é essa Que voz é essa Abomobobrezu Baby Guava Tobluf Puma Elmes Lara Crescetipomorpo Crescetipomorpho Crescetipomorpho Beploi Bajelja Crescetipomorpho 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 Tandem Crescetipomorpho Crescetipomorpho Gratupstansil Vê Crescetipomorpho Crescetipomorpho Que lindo Acabou Parabéns Nossa, velho Eu quero aqui cantar concurso de karaokê Corrido até Paranapiacaba de novo É, pode ser o Paranapiacaba de novo aí Vamos lá Tomara que ela esteja cantando melhor Vamos lá Ai, que linda Cementina? Que droga Ah, sucio Ah, fresca Oh, foi muito lindo Ela conseguiu 62 de 100 Muito bom Muito bom Só vale a primeira vez que você canta Agora dá pra ela cantar as musiquinhas Cantar primeiro tristeza e depois esperança Cantar tudo bem, meu bem Vamos ver se a gente consegue Como é que fica Deixa eu ver Ó o senhorzinho rosa aqui, mano Ó Amanhã sem calça Nossa, tá meio misturada aqui, né? Meu Deus Calma Ai, ai Tomara que dê certo Deixa eu ver até que hora, vai Ah, deixa eu ver Vai até as 23 horas Então a gente tem que esperar Deixa eu ver se a Sakura tá com fome Ela tá com fome, tadinha Vamos ver se a gente pede alguma coisa aqui pra ela comer Contratar mixólogo, não Vou clicar aqui na Priscila Deixa eu ver Pedir comida Bandeja de carne Queijo, não, né gente? Tigela de azeitonas Vamos pedir uma tigelinha de azeitona Que aí a Sakura Ela acaba Que comendo também, né? É, tigelinha de azeitona Ah, só vem uma Deixa eu pedir então pro Akira Akira, vem cá Cuidado o bar Cancela Ah, não tem ninguém aqui no bar agora Que coisa Aí, ó, chegou o próximo Isso, agora dá pra pedir Fazer resenha de comida Dá pra fazer resenha Meu Deus Pretzel Chips de batata Tapa de hummus Epita Vamos pedir aqui Isso Será que a Sakura não consegue pedir nada mesmo? Não dá nada Tadinha Aê Acho que aqui dá pra pegar uma porção Isso Pega uma porçãozinha aqui Ai, cancela isso aqui Não Ele foi pra lá Tá, ok Calma Ela pode pegar aqui uma porçãozinha também Tadinha Ela tá com fome Isso Ó, tem mais gente aqui ainda Que cara é essa Priscila Que você tá brava Essa cara de que não Que, tipo, tá com raiva das inimiga Será que você segura pra vegetarianos? É Isso é Pega uma porçãozinha aqui Ela tá comendo as azeitonas Isso Isso, vamos lá Ó, o cara Sabe cantar bem Ah, mas Já vai terminar Já vai terminar Zabillay Venceu o concurso Vitor Almeida Venceu o concurso Com a pontuação de 72 Mais sorte na próxima vez Voltem aos domingos Terças e quintas Às 20h Para o próximo concurso Beleza A gente não foi dessa vez Que a gente ganhou Maior foi por 10 pontos De diferença Ela conseguiu 62 Que coisa, não? Deixa eles só terminarem De comer aqui, né? Bonitinho Sakura Senta aqui, ó Com seus papais E mamães Senta aqui Por que que ela foi pintar O cabelo de laranja, hein? Ai, ai E gente Pra esse episódio Não ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Clique no gostei Adicione os seus favoritos E se inscreva no canal Pra você não perder nada, viu? Então é isso Até a próxima E fui!